Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro Papo Genial de 2019, a gente começando com todo o gás, porque 2019 promete no mercado de ações. Hoje aqui participando do nosso papo, como sempre temos o Felipe Vilegas. Tudo bem, Felipe? Tudo bom. Feliz 2019. Pra você também. O Felipe, você já conhece, analista fundamentalista aqui da Genial Investimentos e a novidade do dia é Vitor Souza. Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo com você. Tudo bem. O Vitor é analista da parte de empresas de energia. Exatamente. E hoje ele vai dar uma palinha aqui com a gente, porque tem muita notícia. Eletrobras subiu bastante, Semig subiu também. Então ele vai falar do departamento dele. Bem-vindo aqui. Obrigado. Ao Papo Genial. Então, Felipe, vamos lá. Esse começo de ano foi bem embalado para o mercado de ações. Praticamente todos os dias foram de alta, né? Sim, graças a Deus. Foi um início de ano bastante positivo. O investidor está bastante animado com esse governo dando as primeiras medidas. Muito focado na reforma da Previdência, que é um dos grandes desafios para 2019. E o cenário externo também tem ajudado bastante. Todo aquele medo do ano passado, de uma recessão, da guerra comercial entre Estados Unidos e China, parece que deu uma acalmada. Então o investidor começa a respirar um pouquinho mais aliviado. Enfim, a gente ainda segue no aguardo. O investidor aqui local está bastante comprado em Bolsa. A Bolsa que tem atingido aí as suas máximas históricas, superando ali os 93.500 pontos. E vamos ver como que se desenrola. Até essa semana a gente teve o discurso do presidente norte-americano, do Banco Central americano, perdão, o Jeremy Powell. Ele que também se mostrou que está preocupado e que está observando o cenário econômico, se mostrando flexível em relação à possível mudança nas políticas do Banco Central americano. Então isso também gerou um fôlego adicional para o investidor de ações. Agora é aguardar que esses fatos aconteçam aí. E se tudo der certo, quem sabe aí a Bolsa brasileira em 2019 seja um grande destaque entre países emergentes. Quem sabe não bate 100 mil, né? A gente está na torcida. Quem sabe até muito mais. Ah, exatamente. Estou sendo até modesta, né? Estou sendo discreta aqui. O Vitor, seguinte, Eletrobras foi destaque nesse começo de ano. Aliás, desde a época da eleição que a gente tem visto altas fortes da Eletrobras. Nesse começo de ano também, depois da posse do presidente Jair Bolsonaro, é expectativa de privatização. Não é isso? Exatamente. Inclusive, o interesse de privatização por parte da Eletrobras já foi anunciado pelo próprio presidente do BNDES, o Joaquim Levy. Assim como a permanência do Wilson Ferreira, o atual CEO da empresa, em outras entrevistas ele tinha condicionado a sua permanência exatamente a possibilidade da capitalização da empresa, capitalização essa que diluiria a participação do governo federal dentro da empresa, que ocasionaria por si a privatização. Então, a permanência do Wilson dentro da empresa mostra que sim, eles vão seguir adiante com o plano de privatização da empresa. Ok. Agora, a gente estava falando, a Eletrobras subiu mais ou menos 20%, né? Isso, desde o início do ano. Agora, ainda é muito, na Bolsa ainda tem muito investidor local brasileiro, né? Isso. O estrangeiro ainda não está vindo. Porque isso de mover a Bolsa na esperança de alguma coisa vai acontecer, o estrangeiro quer ver efetivamente acontecer, não é isso? É isso mesmo, Denise. Eles não estão pagando para ver. Também tem muito voltado, como a gente ainda não teve IPOs este ano, isso é algo também de expectativa para 2019, isso também então deixa afastado o investidor estrangeiro. É todo o tom de dúvida e nenhuma novidade aqui local. Mas, né? A gente já sabe que o governo deu os primeiros passos em relação à aprovação da reforma da Previdência, está ainda discutindo o projeto, se vai ser um pouco mais duro, ou mais brando. E a gente espera ali que, pelo menos num prazo ali entre três a quatro meses, ou seja, mais ou menos entre abril e maio, a gente já tenha algo mais definitivo. Ok. Outra ação do setor elétrico que está no radar, que é destaque esse ano, ou bem, desde a eleição também, é a CEMIG, que é a companhia elétrica de Minas Gerais, com a eleição do Romeu Zema, que é do Partido Novo lá em Minas, o governador novo. O que que tem, tem alguma novidade em torno da CEMIG, ou também a expectativa em torno de privatização? Tem uma novidade, sim. Na sexta-feira passada, o governador Romeu Zema, ele deu uma entrevista mencionando a possibilidade da privatização total da empresa, que ele submeteria isso ao Congresso do Estado de Minas Gerais. A CEMIG legislativa. Exatamente. Então, o que acontece é o seguinte, existia essa dúvida se ele ia privatizar a empresa como um todo, se ele tinha o interesse de privatizar a empresa como um todo, ou de vender apenas as subsidiárias. Essa vontade do governador esbarra exatamente na questão de que, para se ir adiante com esses planos, ele precisa submeter essa ideia para a Assembleia do Estado de Minas Gerais. E, para isso, ele precisaria de uma maioria qualificada, ou seja, pelo menos três quintos do Congresso. E ele tem? Esse é um problema. O Partido Novo, como o próprio nome diz, ele é novo, é o primeiro mandato. Ou seja, na minha leitura, não existe uma base forte, suficiente, para ele alcançar essa maioria qualificada. O que não quer dizer que, à medida que ele ganhe popularidade, coisas desse tipo, ele não possa conseguir em um segundo instante. Na minha leitura, faz, num curto prazo, leia-se, seis meses, doze meses, faz mais sentido que a empresa comece desinvestindo os ativos que estão sobre o guarda-chuva dela, as subsidiárias, para ela ter a operação. Desinvestir e começar a vender, né? Exatamente. A Semig, ela, por exemplo, opera a Taesa, que é um papel muito conhecido dos investidores locais, e opera também a Light, que é a distribuidora da capital do Rio de Janeiro, e que também tem um braço de geração. Então, é mais ou menos esse raciocínio. Existem outros ativos também, que podem ser vendidos. A Aliança, que é uma geração, uma empresa de geração que eles têm, em conjunto com a Vale. Tem a Semig de Gás, que eles também podem, eventualmente, o braço de gás, que eles podem desinvestir. Anunciaram o interesse de vender alguns campos relacionados a essa área de petróleo e gás também. Não é tão relevante, a gente está falando aí de algo em torno de 20 milhões, mas, enfim, esse é o meu ponto. Você tem a privatização da empresa como um todo, mas você também tem muita coisa para acontecer por parte das subsidiárias e das participações que a empresa tem nos diversos ativos. Por exemplo, a Semig tem stakes, tem fatias na usina de Belo Monte, tem fatias na usina de Santo Antônio. Então, tem muita coisa para acontecer ali, sem necessariamente ir para a privatização da empresa como um todo. Recentemente, a gente escreveu uma nota mencionando qual é a nossa preferência para jogar o jogo da Semig, por assim dizer, entre a Light ou a Taesa. A gente acha, ainda que nós não sejamos positivos no case da Light, para aqueles que têm um pouco mais de apetite ao risco e que queiram participar desse case de investimento, nós recomendaríamos a Light ao invés da Taesa. A Taesa já é uma empresa muito eficiente, que aloca a capital muito bem e que quem eventualmente fosse comprar a empresa, eu não acho que teria tanto upside assim, entendeu? Ela já é uma empresa... Possibilidade de ganho, né? O valor eixo já é bem justo. Enquanto que na Light é o contrário, ela é uma empresa que tem números ali que underperformam, a gente chama de underperformar as métricas regulatórias impostas pela ANEL. Tá, mas vamos traduzir. Então, ela está ainda um pouquinho abaixo do preço que poderia alcançar. Exatamente. Num best case, num cenário de melhor possível, a ação poderia ser negociada até 30 reais. Mas eu acho que existem tantos limitadores nessa questão que eu não acho que o risco retorno compensa. 30 reais está quanto hoje? Hoje está em 18, mais ou menos, e o nosso preço-alvo, sem considerar uma venda e uma troca de controle, está em 17,40 reais. Tá ótimo. Felipe, semana que vem, o que tem de novidade? Semana que vem, Denise, muitos indicadores macroeconômicos aí, que vão falar de produção, inflação, China e Estados Unidos. Acho que vai ser uma semana, então, portanto, bastante agitada. A gente sabe, como eu já mesmo cometei anteriormente, que existe esse medo dessa recessão global, como que vai ser essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Enfim, acho que promete aí bastante, tem muito dado, muita informação. O investidor vai coletar e vai colocar no preço aí dos ativos. Ok. O Vitor já, você cobre cerca de 12 empresas e algumas são novidades. Só lista pra gente rapidinho que o nosso tempo já acabou. Só lista as novas coberturas que você tem. Novas coberturas, CESP, LIGHT, ENGIE, ASTT e Energias do Brasil. Ok. Obrigada, viu, Vitor? Obrigada, Felipe. Obrigada, Denise. A você, muito obrigada. Feliz ano novo de novo. E aproveita, se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui, clica no sininho pra receber as notificações, curte o vídeo, compartilha todo aquele papo blogueirinho que é importante a gente repetir aqui. Então, feliz 2019. Tamo junto. E aí In 단o junto. E aí E aí